E isso, hoje é dia do gordinho mostrar pra vocês como o eFootball online é no console mais fraco, assim como nossa riga, ehehe É, é isso mesmo, é isso mesmo, hoje nós estamos aqui no Playstation 4 pra dar mais uma olhada no eFootball E hoje a gente vai dar uma olhada aqui no Dream Team, tá? No modo online e a gente vai jogar uma partida pra ver como que está a conexão, como que são os problemas aqui Ou as coisas boas, né, do modo, a gente já jogou aqui do modo normal, modo offline, e tá bem legal, o jogo tá rodando lisinho, não tem nenhum problema Achei que tá, né, tirando óbvio as coisas que a gente sabe que vão ser piores, que são os gráficos e tal Tá pra mim quase perfeito, do mesmo jeito que eu tenho no PC, que o PC, né, é a versão superior Então hoje vamos ver como é que tá o modo online aqui do jogo A única coisa que eu quero mostrar antes da gente mostrar a gameplay, tá? É como que tá o meu time aqui, sem eu ter jogado nenhuma partida, eu não joguei nenhuma partida ainda no modo online E o meu time já está assim É, eu sei que não é lá dos mais fodas, mas eu já tenho todas as posições titulares preenchidas Ainda tem um reserva, tá? Aqui que eu não mostrei pra vocês, mas é o Inzag, tá? Ainda tem o Inzag de reserva, mais um atacante, mais um Legend aqui na reserva É, e o time já tá razoável, bom pra, bom pra, pra razoável, né, cara Romário, Neymar, o Alex Pato aqui que eu vim de graça Ziyech, Pogba, Matite, Florenzi, Thiago Silva, Alaba, Marcos Alonso e Randanovic no gol A força coletiva já é 2.147 É, o time já tá ali com nível de estilo, já tem um técnico, né, contratei um técnico já pra gente e tal Nível de estilo de jogo tá 75 já, então já é um time bem legal É, pra, pra não ter jogado nenhuma partida, né E o que eu quero mostrar aqui também hoje pra vocês é um negócio Que eu fiz um vídeo lá falando que o Dream Team é uma porcaria E na minha opinião ainda é, porque não tem Além da, tem as coisas novas que são legais Tem o mercado pra você comprar o jogador que você quiser e o jeito de treinar Mas ele ainda é a mesma coisa que o MyClub passado, tá? Vocês falaram aí que, nossa, agora tem um modo de divisões, Jean Sim, exatamente, grande novidade esse modo que já tinha nas versões passadas do jogo, né É, galera, esse modo de divisão já tinha antes, tá? Ele foi tirado nas versões mais novas aí, no PES 2020 e 2021, eu acho que ele foi tirado Mas já tinha antes no MyClub anterior, tá, galera? Então não vem com essa que foi uma nova adição que melhorou o jogo Não é a mesma bosta, tá, galera? Vamos parar, vamos ter memória um pouco mais comprida aí do que essa que vocês têm, tá? É legal ter um modo de divisão, tá? É melhor do que a gente tinha antes Que não tinha, né? Um negócio absurdo, na minha opinião Mas ainda é o mesmo MyClub A gente não tem nada pra fazer, tá? Tem os eventos aqui que são uma porcaria São eventos completamente sem graça Você joga com o time normal É a mesma coisa jogar o evento e jogar o modo, é... O modo de divisões, tá? A diferença não é nenhuma A diferença é que aqui no modo de eventos aqui você enfrenta Qualquer jogador que estiver jogando o modo de eventos E aqui você enfrenta quem estiver na sua divisão Então assim, a diferença é zero Não tem lá, tipo, aqui em eventos Só pode usar o time com tanta força Só pode usar o time com jogadores da liga inglesa Sabe? Não tem essas coisas Então é algo que já poderia ter sido implementado Não foi Não me vem com essa que ainda é o começo do jogo Que é muito cedo O jogo já saiu faz um ano, tá? Vocês tem que lembrar isso O que saiu aqui foi uma atualização Esse jogo já tá lançado faz quase um ano, tá? Quase um ano também Faz seis meses que esse jogo foi lançado já Então não me venham com desculpinha Não me venham com paninho passando, tá, galera? Dá uma merda o modo Não tem nada pra fazer, tá? É um modo ainda que você fica jogando ali Porque é legal, tá? A gameplay tá legal Então a galera tá indo nessa Mas, de novo, ainda não tá tão legal Quanto a gameplay do jogo anterior, na minha opinião Tem algumas coisas melhores Mas também tem muitas coisas piores Então, não dá pra gente fazer isso Mas eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui Que é o seguinte, tá? Esse negócio deu ter o time fodão Porque que ele é uma bosta Porque a maioria da galera Joga no modo assistido Que é o que eu vou fazer hoje Eu geralmente jogo no manual aqui pra vocês E se todo mundo jogasse no manual Eu acho que não ia ser tão ruim assim Todo mundo já ter um time ultra foda no começo Ia ser um negócio Ah, beleza Que todo mundo joga no manual Então, beleza Então vai ser quem tiver realmente a maior habilidade Mas como todo mundo Na verdade não é todo mundo Mas 99% joga no assistido E esse é o modo padrão Que o jogo traz pra gente Ele vem no assistido pra gente jogar Acontece umas coisas Que eu vou mostrar hoje aqui Vamos jogar uma partida E mostrar por que que no assistido Ter um time maço desse É uma bosta Ó, vocês podem ver que eu não joguei nenhuma Que ainda apareceu aqui Chute fenomenal Tá? Obrigado Mas é isso aí Vamos lá Rola a bola Tá valendo aqui Pode dizer que tá jogando no assistido Tá? É... Eu tô aqui com o time do Manchester United Com o uniforme O adversário tá com o uniforme do Grêmio E eu vou mostrar pra vocês Por que que ter um time maço assim Tão bom Já no começo É uma roubalheira Olha Primeiro que eu roubei a bola do cara Com muita facilidade E depois E aí? Eita, cozer Galera, só um segundo Por que que eu tô jogando offline Se eu entrei no modo de divisões? O que que tá acontecendo? Eu entrei no modo de divisões E eu tô jogando contra alguém Tô jogando offline Pode ver Eu posso pausar? Tem... O modo de divisões é offline? O que que tá acontecendo? Não sei Ah, ó Eu não sei o que tá acontecendo Não sei por que que tá na partida offline aqui, tá? Vocês viram que eu entrei no modo de divisões Eu não tô entendendo o que tá acontecendo Me expliquem aí, tá? Mas... Olha É... Outro... Outro problema do jogo Eu tô jogando aqui o modo Né? Que é... Offline E eu não tenho como quitar Eu não tenho como quitar Eu quero quitar Pra jogar pra vocês O modo Online Né? Mas eu não tenho como quitar Por quê? Por que que eu não tenho opção De sair do jogo? Nunca tinha pensado nisso Ah, aleluia Acabou a partida Tá aí 4x0 E agora eu quero entender Será que eu comecei a pensar Durante a partida E não vai me dizer Que a primeira Partida É sempre É isso mesmo? A primeira partida A primeira partida É offline E aí A gente tem que botar em pular Isso A décima divisão É offline E aí Agora sim Agora vai ser online É isso? É isso Bem, tá aí Agora parece ser online A partida Aê Aleluia E agora Vamos mostrar pra vocês O meu adversário Ele tá com todos os jogadores É... Me parece serem Jogadores Iniciais lá Sabe? Tipo o castolo da vida Ele tá com todos os jogadores iniciais Aí que você tem Lá na sua conta do Do Dream Team Quando você abre, né? Então ele tá só com esses jogadores E eu tô com os jogadores aqui, né? Vocês viram Romário Neymar Pogba Alexandre Pato Já apelão, né? Com cartinha especial Então vou mostrar pra vocês É... Por que Que mesmo que esse cara Jogue melhor que eu É quase impossível Que ele ganhe Por conta da diferença Nas cartinhas Ah, vai, é mesmo? Mas ó Falando aqui sobre É... Conexão Essas coisas Tá rodando lisinho aqui, tá? Tá rodando como se fosse Rodar no PC mesmo, tá galera? Então Assim Creio que no quesito de É... Conexão E de gameplay Os caras conseguiram Deixar a versão do Play 4 Cara, lisinha, cara Pra mim aqui Não tá tendo Praticamente diferença nenhuma Em jogar É... No... No PC E aqui no Play 4, tá galera? Mesma Mesma experiência Talvez rode um pouquinho Melhor no PC É óbvio Mas Por eu estar jogando Num hardware muito inferior Eu acho que tá Cara Muito bom aqui E mesmo Como eu falei Por meio de conexão, né? É... Tá tranquilaço, assim O servidor tá sustentando De boa aqui Esse jogo Que tecnicamente É pra ser pra próxima geração Apesar de a gente saber que Né? Não é Por que tu falha isso, cara? Mas vamos lá Vamos mostrar pra vocês Agora aqui Por que Que eu acho Que Esse negócio De ter vários jogadores Já bons No começo É um problema Aqui Pra esse modo, né? Por que Que eu acho Que isso Vai fazer com que O modo Morra Que é porque Eu falei Porque Como a gente Tá jogando No assistido Aqui Eu vou mostrar pra vocês Como é fácil A gente fazer as jogadas A gente fazer os gols Mesmo que o meu adversário Aqui ele joga bem Ele não é ruim Ele também não é Nenhum primor Mas ele não é ruim Só que ele tá com um time Um milhão de vezes Inferior ao meu, né? Não tem nem como comparar Eu tenho o Romário O Neymar O Pogba São jogadores muito E ele tá com os jogadores Iniciais, né, cara? Então Cara, é realmente Muito complicado E vai ser muito difícil De ele conseguir Fazer algum Apesar desse chute Ter sido bom Vai ser muito difícil De ele conseguir fazer Alguma front Ao meu time Mesmo que eu seja Muito pior que ele Porque, assim Quando a gente tem Esses jogadores Muito fodões O que acontece A pior parte A parte mais É Complicada de você Conseguir Fazer alguma coisa É Na parte da defesa No caso do meu adversário, né? Porque o meu time É muito forte Meus jogadores São muito mais rápidos Meus jogadores Fazem o gol A hora que eles precisarem Olha, ele conseguiu tirar Ali ele foi foda, hein? A bola chegando Dá A Vila Mas então Por eles serem Muito melhores Em todos os quesitos O que acontece E por o passe Sempre ir aonde eu quiser É muito fácil Eu fazer as jogadas Apesar de eu estar Com azar aqui agora, hein? Ai, ai Então, cara É muito fácil Acontecer Esse tipo de coisa aqui Toda hora Eu dou contra-ataque Eu posso, tipo Tomar o meu tempo Aqui Ele tá Ele tá marcando Esse cara marca bem, cara Ele marca bem pra caramba Com jogadores iniciais aqui Eu não tô conseguindo Fazer muito gol nele Mas é aquela história Por ele ter os jogadores Bem mais fracos Toda hora Toda hora Eu tô em cima Tá ligado? Ele tá conseguindo aqui Não tomar gol Porque ele marca bem demais Tá ligado? Ele é um cara E ele tá Como é que eu posso dizer? Ele tá conseguindo fechar Minha jogada certinho Tá ligado? Então ele tá marcando Muito bem E é isso que eu falo É esse O problema que tem De você jogar No assistido Porque Você fica com essa tensão O tempo inteiro Se você tem o time mais fraco Ou se você joga no manual Por exemplo Tá ligado? Porque você Não pode errar Você não pode dar Um pitaquinho de erro Que o seu adversário Passa com uma facilidade Incrível Tá ligado? Olha lá É muito fácil Tá ligado? Eu não preciso fazer muita coisa Por eu ter os jogadores muito bons Eles correm muito Eles têm muita habilidade física Eles têm muita habilidade tática Então é só eu correr Que daí Eu não preciso nem mirar direito Às vezes E eu consigo fazer o gol Tá ligado? Então Por conta disso Você ter esses jogadores Muito fortes Tá ligado? Eu acho que ele transforma Esse modo Num modo meio automático Você joga futebol De uma maneira automática E isso pra mim Perde muito a graça do jogo É Porque assim Você acaba não Principalmente eu que gosto De jogar no manual Aí é uma preferência minha Tudo bem Mas O que acaba acontecendo É que você Você não tá jogando Como se você não estivesse jogando Você tem que ser perfeito Tá ligado? Você precisa ser perfeito Ou você vai tomar o gol Que é o que aconteceu agora Vocês viram ali Ele tá com um a menos Tá? Meu adversário tá com um a menos Porque ele deu um carrinho maluco lá Ó Ele quitou É Da partida Porque é isso Você tá sempre Eu fiquei o tempo inteiro Era eu atacando Tipo Fazendo o mínimo esforço Pra atacar Porque todos os passos vão certo Todas as bolas vão perfeitas Fazendo o mínimo esforço Pra atacar E Ele tendo que fazer O maior esforço da vida dele Pra defender Se ferrando Não conseguindo A maior parte das vezes Tendo que fazer falta Ou tirando a bola Lá em cima da linha Tá ligado? Várias e várias vezes Não conseguindo dar um ataque direito Porque o time dele É muito inferior ao meu Então Acaba Você cai nesse ciclo Tá ligado? E aí o que acontece? Te leva Leva a ele pensar o que? Puts Preciso comprar um time mais forte Se não Vai ser esse inferno Todas as partidas Que eu jogar E aí o cara vai lá E é incentivado A fazer o que? Gastar Dinheiro com as moedinhas Montar um time apelão também Pra ele poder jogar Jogar no mesmo nível E aí o que acontece? Todo mundo começa a jogar assim Esse modo fica Só pra quem joga assim Quem não joga assim Não tem Nenhuma diversão no jogo E é isso que acaba acontecendo Por eu jogar Do jeito diferente Por eu jogar no manual E eu não tenho a opção aqui Como a gente tinha antes Eu não tenho a opção Pode ver aqui As configurações Pra procurar adversário É só aumentar a área aos poucos Então eu não tenho como Procurar adversários Que jogam só no manual Então eu acabo caindo nesse ciclo E pra mim O jogo fica Uma porcaria Mesmo o gameplay Tando divertida Tando legal de jogar Até no manual Tá bem legal de jogar Só que eu acabo Quando eu vou jogar no modo online Eu acabo só enfrentando Esse tipo de adversário E eu acabo me frustrando E pra mim Não fica Uma partida legal Então assim No Play 4 Como hardware Tá funcionando Show de bola O jogo tá rodando lisinho A internet tá rolando bem E tal Tá ótimo Só que como conceito Eu ainda acho que O Dream Team É uma porcaria E que no Play 4 Não é diferente Porque o modo é o mesmo No Play 4 e no PC Então Esse é o meu problema E é isso que eu falo Por isso que eu acho Que continua ainda Uma porcaria Na verdade tá pior Porque no My Club Eu tinha a opção De procurar Adversários que jogavam no manual Tinha a opção De procurar adversários Com time mais fracos Tinha várias opções Que eu não tenho Aqui Neste modo Então Na minha opinião Piorou Então é isso aí pessoal Eu sei que a minha opinião É diferente Porque eu tenho um estilo De jogar próprio Então é isso Que vocês estão achando Aqui no canal Não vão achando Aqui É a minha opinião Eu não sou o rei da verdade Se você tá gostando Se você tá gostando Bom pra você Cara Mas pra mim E pra quem Acho Na minha opinião Quem joga Do jeito que eu jogo Não tá tão divertido Por conta desse quesito Que eu falei aí Beleza Mas pra você jogar no Play 4 Também tá show Tá galera No PC ou no Play 4 Os dois estão rodando lisinho Eles conseguiram fazer Milagre aí Com o que eles tinham antes Beleza No mais é isso aí Não esquece de deixar Aquele monte de joinha Pra ajudar aqui na divulgação Se inscreve no canal Clica no sininho Vira membro do canal Pra me ajudar A não falhar aqui no YouTube E no mais é isso aí Segue minhas redes sociais Também aí embaixo Na descrição Twitter e Instagram Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais E até mais